Bora, 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 bora Sejam todos bem-vindos De afirma vontade pra vocês, tá? Bora cantar Vai pra cima, bora Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou eu e você De um jeito assim, tão diferente Quem sabe? Diferente Por que você não fica comigo? É o que eu vou Nem deixa o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor geral Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu vou sentir Você finge que não é Nosso amor é tão lindo E você Eu nunca me Eu nunca me Assim É assim Eu nunca cultures Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Você finge que não é Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca beia assim Eu nunca beia assim Eu já te quis um dia Brigas, intrigas Segredos de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas eu não sabia Que um dia sairia Fazer mal para o meu coração Sou bebido, sumido, mentindo, saindo E eu fingindo que não sente nada Doitinha, quer farra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida e nada Não vou apoiar pra te ver assim Isso vai ser mal pra mim Não, você não vai me convencer Toda hora querendo me falar E você se queixa de mim Então, só quem sabe canta Eu vou ser feliz Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar a viver pra mim Vai, vai Se eu te encontrar Por aí eu fingir Oh, 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 oh Vá, mão pra cima 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 Que é pra não se atrasar Que o pagode do Jeff Já vai começar Já vai começar Já vai começar Vai Noroeste Chama preto Tá no jeito de andar No jeito de viver Ora, ninguém pode mudar É do jeito que não deve acontecer Não dá, não dá Não dá pra disfarçar Já não tem como esconder Não tem como esconder Não sei quem vai mudar É do jeito, moleque De ser Tá no jeito de andar Ah, ah, ah No jeito de viver No jeito de viver Não tem como esconder É do jeito, moleque De ser Não dá Não tem como esconder Não tem como esconder Pega a visão Jorge, beijó Dizem assim, vai Oh, 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 oh Pare a visão Oba, oba, oba Oba, oba, oba Só você E eu, você e mais ninguém Só você, meu bem Bora Eu fico louco Sinto falta do carinho Que é você quem sabe Aquele fogo que eu senti E não sabia era você Parece brincadeira Eu sei, mas sinto falta Do seu beijo É um sufoco Que me aperta o pescoço Eu não consigo controlar É um arrepio Sofrer o que nós fiz E está vontade de chorar A gente briga por besteira Mas aceito o seu jeito Só você E eu, você e mais ninguém Só você Meu bem, meu bem, meu bem Só você Só você E eu, você e mais ninguém Quem sei geral Chamando a dancinha Pro lado e pro outro Geral Pra ficar bonito Pra ficar legal Vem, vem Se eu te oferecer o mundo A gente fica junto Meu bem, meu bem Eu juro que te dou de tudo A gente segue o mundo Bem mais além Se eu te oferecer o mundo A gente fica junto Meu bem, meu bem Eu juro que te dou de tudo A gente segue o mundo Vem mais além Vem mais além Vem mais Eu fico louco Sinto falta do carinho Que é você quem sabe dar Olá Para não, hein Desse jeito o marquinha A gente te bota vai quebrar Tchau, vai Vai, meu bom Vem bom Vem bom Vem bom A roupa que é difícil Não esquece não Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo E faz aqui, ó Olha que maneiro Esse marquinho no paineiro Acabar que violão Agora vem a sacola Chega sexta-feira Eu vou pra pagodeiro E você não se cansa de pagode Dança miudinho Vem no sapatinho Agita no refrão E se sacode Meu samba com carinho Te faz feliz E tudo nessa vida é você Se arruma fica linda Que eu tô chegando aí Espera que essa noite eu vou ser Um show No samba a gente bota pra quebrar Alguém segura a gente Via com o rica chora e faz o povo todo balançar Parabora, 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 parabora Usando a gente bota, bota, bota pra quebrar Alguém segura a gente O rica chora e faz o povo todo balançar Parabora, 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 parabora Pergunta e resposta vai! Lê, 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 lê Agora é a vida, mas não sai pelo direção Muita energia na mão, vamos gelar Tchau, 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 tchau Isso aí, bora, bora É, muito demais, muito demais Estão aqui, ó Oh, 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 oh Alegria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu me peguei vendo as suas fotos E te liguei só pra ouvir sua voz ao pé do ouvido Eu já acordei com uma vontade absurda de você Eu já tomei sei lá quantos copos Já repensei se também acontece contigo De quando a gente acaba de se ver E ainda não passa esse querer Você chegou assim Sua época e tormento Plantou um sentimento E tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim Virou necessidade Já abastece a cabeça Você já põe parar no coração Vai que cola, amigo Dá de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro Comissão Vai que cola, gente Construir uma família Vai que é amor Eu já te imagino E chama, que chama, que quebra, que vai Onde não entende Lá em Salvador O caminho entusia O cheque de ida Vai que passa longe E diga amém Eu já te imagino, a igreja E quero que chama, que chama, que chama Que não tem que ir lá em Salvador No caminho entre o si e o cheque de ida Aqui passa um anjo e diga amém O Médio 65 Hoje acordei e me lembrei Do que sonhei, porque não sei Me fez tão mal, sonho ruim Não foi legal Perdi a você, nem sei por que Nem como foi, aconteceu Eu não gostei, foi tão real Até doeu Quem sabe ajuda esse medo, geral, geral Esse medo Me fez pensar Eu te amo demais, eu te amo Eu também Tente virar, dizer todo dia Ah, 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 ah Meu mundo tem um jeito todo, todo sem Eu te amo e te escolhi Não quer ver filme de tristecer Não imagino envelhecer sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver Pra viver, pra viver Pra viver O Médio 65 O Médio 65 O Médio 65 O sol, o sol Os olhos juntam de gol Demora no banho e fazendo amor Eu sei Sei te fazer sorrir E a TV E a TV não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não imagino envelhecer Sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver Pra viver O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Eu tô te esperando Já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava e pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Oh, 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 oh O teu sorriso quase que acabou comigo E aceitou o cheiro esse tal cumprido O amor nasceu em mim Nasceu em mim E naquele segundo Eu te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo me faz sentido Eu te encontrei até que enfim Oh, oh, oh Você chegou Você chegou Você chegou Você chegou Quase que acabou Quase que acabou E aceitou o cheiro esse tal cumprido O amor nasceu em mim E naquele segundo Me diz onde esse mundo Eu te encontrei até que me achei perdido Agora finalmente tudo me faz sentido Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Eu te encontrei Até que enfim Até que enfim Sou louco o suficiente pra postar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco Mas louco consciente Às vezes me conser Pega e pega no balão Se lá eu já tô doente Quem me mata pra cê sabe Preto tá carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando em paz Eu tô ficando em paz Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que nem percebeu Que eu Estou completamente em suas mãos Sua felicidade É sua opção É sua opção Só quem sabe vai rolar Mas você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando, procurando em outra alguém Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outra alguém Procurando em outra alguém O que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outra alguém O que está do seu lado Eu olho aqui Ele não te merece Fala mal de você Fala esse cara, pô Manda ali Toda vez que eu te vejo eu te quero Fala, fala, fala Fala logo esse cara querendo Fala, fala, fala Eu não sei por que você fica se enganando assim Vem se fora, refora Tenta dizendo por aí que você engordou Rapaziada disse que ele até te apelidou Agora me diz se é isso que você sonhou Fala, 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 fala Eu aqui cheio de vai Volta então pra mim Sei os seus três jeitos Que é o mesmo assim Cabelo pro lado direito O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olhar pra ele que você vai perceber Que ele não te ama como eu Não te quer mais do que eu Duvido que ele faz tão gostosinho que eu Seu tempo tá no fim Pra você se decidir Suas amigas tá atrás de eu Eu sou o cara pra você E melhor que eu não vai ter não, 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 não Eu sou o cara pra você Eu sou o cara Eu sou o cara Como assim não bateria, perigo Eu sou o cara pra você Posso te responder O que você quiser Ouve Calma Juro que eu não sei mais o que eu vou falar E que é nem geral, né? Quando você me perguntar Alô, barque, oi, que é todo bem E como vai a sua vida? Como se fosse uma questão mal respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi linda Eu posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é gerar, gerar Falta de novo Falta de novo Falta de novo Falta de novo Seu trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu G Não tem, não tem mais Não tem, não tem, não tem Falta você Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida? Na distância Na distância põe o amor à prova Mas jamais consegue abandonar Aquele que é verdadeiro Tipo a gente, sabe? O destino nos distanciou E talvez possa durar pra sempre Mesmo assim distante eu vou Te amando eternamente E as lindas noites com você Moram no meu pensamento E passam flashback do prazer Lembrando os melhores momentos E eu choro então Meu coração na contramão Fazendo as curvas no seu corpo a mais de cem Você me amando e eu te amando também Cheguei à conclusão que amor igual não tem Todo casal Se ama pra valer Às vezes se perde sem saber É natural provar de amor Ai meu amor Se vai voltar Eu não sei, não quero nem pensar Eu nasci pra ser seu par Quando voltar estou E as lindas noites com você Moram no meu pensamento E passam flashback do prazer Lembrando os melhores momentos E eu choro então Meu coração na contramão Fazendo as curvas no seu corpo a mais de cem Você me amando e eu te amando também Cheguei à conclusão que amor igual não tem Você me ama pra valer Às vezes se perde sem saber É natural provar de amor Ai, meu amor, não se vai voltar Você não quer nem pensar Eu nasci pra ser seu par Quando eu voltar, quando eu voltar Eu vou estar, vou estar aqui Você me ama pra valer Às vezes se perde sem saber É natural provar de amor Ai, meu amor, não se vai voltar Eu não sei, não quero nem pensar Eu nasci pra ser seu par Quando eu voltar, estou aqui Não, não, eu vou estar aqui Quem gosta dessa música que nem eu, faz barulho, por favor Flashback Receba com carinho meu irmão, o Jô Gabriel Alô, Jofinho! Em vez de você ficar pensando nele Ah, machuca demais! Em vez de você viver chorando por ele Faz o quê? Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Vai, Jota! Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vai, meu irmão! Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim Chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Sou eu Pra ele Não chore por ele Pra ele Tem mais uma que eu amo, ó Eu não vou negar que sou louco por você Aí você falou tudo Tô maluco pra te ver A galera do Rio de Janeiro! Eu não vou negar E aí, meu irmão? Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você é Meu doce mel Meu pedacinho de céu Ah, eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de se entender Só quem sabe vai! É o amor O amor E faz eu pensar em você Encher-se de mim E faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada Sem você Estava tão tristonho Quando ela apareceu Rapaz! Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Jeffinho, essa é boa! Eles falam muito pra você, né? Os meus amigos falam Que eu sou demais Será? É nova! Mas é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz E é somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso que eles falam Que eu sou sonhador Jeffinho, e é desse jeito Faz me diz o que ela Significa pra mim Muita coisa Ela é o morango Aqui do Nordeste Do Rio de Janeiro A barra de julga Que isso, ó Que sabe não Vai virar forró Chamando forró Rapaziada, chama, vá E apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Eu vou até pra guerra Agradeço os apaixonados Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor O tempo passou O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Do cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Tô casando, mas o grande amor O tempo passou O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Te estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você 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 João Gabriel João Gabriel Amor Pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi o que passou Que cada detalhe faz somar O desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais de você dar Despertamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou mais unhas de café E vive olhando pro nada Perdoa o amor Não vou se depender, eu tô demais Deixei uma função de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Só pra você que eu falo que eu falo Cada detalhe que perdi, cai um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi E eu não vi Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais de você dar Deixei uma função de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Eu não vi Nem só já vão se viver Só já vão se viver Cada detalhe que perdi E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Que você vinha dando sinais E eu não vi Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desferecei tantos sorrisos Mas no fim Eu chorei Deixa eu chorar Mas deixa eu chorar Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Uma boba só me fez estrago Melhor Melhor Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda Meixou minha emoção De um fulminante Salta a razão Já era 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 Me achou minha guarda Meixou meu coração Já era Já era, já era Não vou pra você agora, não dá pra comer Não vou até ter medo, mas eu quero viver Não vou resistir, se for com você Já era, já era, amor Já era, já era, amor Pensa que eu não reparei E você passou em claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas algo que alimente Se ciúme sem sentido E eu abencerfando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é seu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez Eu fiz seu nome ser Quilo que eu seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Quilo que eu não faria Pra isso acontecer Quilo que eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria O que eu não faria Pra isso acontecer Quilo que eu seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Tão bem Vá, pode, segue Marquinhos Essa música eu vou cantar aqui agora Do meu parceiro Ferrugem E é uma verdadeira declaração de amor Digo mais Uma das mais sinceras possíveis Quer ver só? Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais a uma Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Amanhecer na sua companhia Eu vi você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu não te amo, vou te amar Se quiser ouvir mais, avô Vou gritar bem lá do fundo Eu juro Eu não te amo, vou te amar Se quiser ouvir mais, avô Se quiser ouvir mais, avô Eu vou falar no ouvido Eu juro Por mim mesmo, oh Deus Eu não te amo, eu não te amo Mas se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá do fundo Eu juro Eu não te amo, eu não te amo Eu não te amo, eu não te amo Se quiser ouvir mais, avô Se quiser ouvir mais, avô Se quiser ouvir mais, avô Eu vou falar no ouvido Eu não te amo, eu não te amo Amo demais, mas pô Quer ficar segurando as paradas também não tem como, né? Aí tem que falar aqui, Marquinhos Calma, amor, calma, calma Para tudo certo, calma, calma Calma, calma, calma Calma, amor, por favor Calma, amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de engolem Talvez sempre se enterrou Com quem vou, com quem tô Você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma, amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de engolem Talvez sempre se enterrou Com quem vou, com quem tô Você tem que confiar Mas daqui a pouco eu tô em casa Relaxa, eu sou teu Eu não sou de mais ninguém Tudo que todas querem ter Só você tem Fica comigo, tem o preço E vou gerar aqui, ó Mãozinha pra cima Manela, mano Calma, amor Calma, amor Por favor É melhor ficar de novo Calma, amor Por favor Eu não quero Calma, amor Por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de senhor Perdoa, mas muito não Muito não Calma, amor Por favor É melhor ficar de novo Calma, amor Por favor Eu não quero Eu não quero Eu não quero, não Calma, amor Por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme Perdoa, mas muito não Vocês estão curtindo o pagode, gente? Tá tudo bem aí? Tudo certo? É, tá só aí Marquinhos Vamos chamar ele Aqui é lá, rapaziada Vamos chamar ele no Sudão Tira a cabronzinha aqui, ó Vamos chamar ele Vamos chamar ele Vai no galho No pagode é vai Lalaia, laia, 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 laia Abandonado Assim que eu me sinto longe de você Desesperado, ó Meu coração dá pulo perto de você E quanto mais o tempo passa Mais aumenta essa vontade E o que posso fazer? Se quando vejo outra boca Levo sua, mas garota Pede que eu dou gostosinho Carinho gostoso Para o bebê todo Eu tô preocupado Será que eu não consigo mais te esquecer? Desesperado Procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra Com o amor sempre é pronto Eu não consigo confiar Com o macho eu diga que não quero Toda noite te espero Com vontade de fazer o quê? Carinho gostoso No pagode é Faz amor comigo Se tem hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem saber Para o bebê todo Para nós Faz amor comigo Até eu te aclarear Vou ligar Sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você No pagode é Faz amor comigo Se tem hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem saber Quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo Até eu te aclarear Tô ligado Sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você No pagode é 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 Al lo maquim Al lo maquim Chega comigo aqui No pagode é É pra pra lembrar O meu só pode chamar, chamar Vamos, 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 vamos lá Faz barulho, aê Receba com carinho, meu irmão BG Deixa eu te contar O que aconteceu quando eu te vi Me deu uma vontade de gritar Que o amor da minha vida tava Será que tá aqui? Numa balada estranha que eu quase nunca vou BG Quando tem que ser Nada nesse mundo pode impedir Quando olhou pra mim Deu o bote certo pra me feitiçar Onde assina pra passar Tudo pra você Vai me prometer Que nunca vai derrubar Quando eu te vejo Eu beijei no chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou E a minha marra de durão passou Pra acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Ah, quem diria, hein? É sempre assim Não tem jeito de abrir Irmão Pior é você sofrer sem estar sofrendo Ouvindo o sorriso maroto O sorriso maroto sofre Ó Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim pros teus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida Eu tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô por dentro Me apaixona, beijê E se eu gostar E aí Você me aceita Pra vida inteira Imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor 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 Isso é amor Que lindo já tem Bom demais Sorriso maroto É sorriso maroto Não tem como As antigas então Meu Deus do céu Vamos continuar lembrando sorriso maroto Bora, com certeza Fica à vontade Essa é clássica Sem você passei a ver O que eu nunca enxerguei Tem você Que tem um tempo Que me repensei Eu me vi Naquelas folhas De outra estação Que sem vida São marridas Soltas pelo chão Acredito Hoje em coisas Que me ensinou Acredito Que dias melhores Estão por mim Que amor E de verdade Estudiam no olhar Acredito Que a gente Possa Ser feliz Desculpe chegar Sem avisar Mas eu não consigo Esquecer Você dizendo Que já não me ama Ensaio mil coisas Pra cantar Pra mim são difíceis de dizer Em sonhos de amor Sua voz Me chama Sei que parece clichê Preciso de você Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Meu amor Eu tive que beber Pra acordar Eu sei que foi difícil De lidar Sempre fechado Sem falar de amor De som De flor Vem contar Que ando a marca Na solidão Você me fez sentir O coração pulsar Doer mesmo Sem não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Meu amor Eu tive que beber Pra acordar Eu tive que beber Eu sei que foi difícil De lidar Sempre fechado Sem falar De amor De sol De flor Vem contar Vem contar Que ando a marca Na solidão Você me fez sentir O coração pulsar Tanto M1 Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Bate palma pro Javinho A palma agora é pra ele O compositor da obra BG Decorei A sua canção preferida Tô te chamando Até de vida De vez em quando Arrisco até Cantar Pra você Marquei Meti um moica disfarçado Tô me olhando Mais no espelho Só pra te impressionar Não, 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 não Sei que parece Que quando falo não Tô te escutando Fica brava assim Mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito De falar Não é por nada Eu Às vezes acho até Que tô sonhando Volta e meia Eu tô me beliscando Pra ter certeza Que tudo é O amor faz isso como a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu mudei Melhorei Tá na cara Tá na cara Que se ama pra valer Às vezes se derrubar Sou eu que estou tocando No rádio Quero saber o seu comentário Me diz se você gostou Eu gostei demais Eu tô gostando demais Não vai, BG Para tudo Aumenta o som e curte o momento Cogue e vê se ainda dá tempo De dividir comigo essa emoção Vocês tão juntinho com a gente Curtindo, tá? Vem! Esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Que o meu sonho é profissão Ser pagodeiro é profissão, tá? Com certeza Vai, BG Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai se ouvir nessa canção Para tudo Coloque o sentimento pra fora Desculpa te ligar essa hora Chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Mas chora comigo Para tudo Coloque o sentimento pra fora Desculpa te ligar essa hora Chora, chora comigo Chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora Com mim Muito barulho, BG! Obrigado Rio de Janeiro Hoje é fio Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Espirrando uma resposta Que eu já sei E se eu sei Por que que eu fico Feito um bobo Sempre caio no seu jogo Olha só A armadilha que eu entrei Você mudou Sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que Há outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber nem diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que eu continuar agindo assim Não vê Que eu queria você para Pra entender Que tudo isso falta pra você Eu tento te entregar meu coração Você Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que eu continuar agindo assim Não vê Eu tento te entregar meu coração Você não se para pra entender Que tudo isso falta pra você Muito barulho com perigo, gente Que isso? Você gosta dessa sequência, né? Eu sei Uh, oh, oh, oh Yeah Se via com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esferrava o seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Eu morrendo de saudade Meu amor Eu tô aqui Eu tô aqui Alguém Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor 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 Não dura eternamente Não dura eternamente Nem calar com você Eu tive que aceitar O nosso fim Como é que eu vou jurar Dizer que não te amo E me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Canta e vai, não Quer não voltar Pra que eu possa me entregar Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Terê, né Não sei Eu não sei Eu não sei Não sei, não sei Não sei O meu amor Meu amor Não pode ser Quero me entregar Não sei Mas sei que a gente Se sonhar E o meu coração Só por pode durar Para sempre Então por que Não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Uma nuvem me falou Quase, né? Que ia chover Gotas de saudade Imagine você Eu conversando com a nuvem É loucura Bora, bora, vai E ela me falou assim Pra eu não me dedicar demais Esse sonho é que eu prefiro acreditar Amar, amar A alma não tem mistério O amor é sério Bem feito o anjo no céu Nasce pra nos envolver A alma não tem mistério Quando o amor é sério Bem feito o anjo no céu Nasce pra nos envolver Bora, 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 vai Vem pro curral, cara Uma nuvem me falou Tudo A alma não tem mistério Se quiser E ela tem mistério O ama Pan O lava E ela tem mistério A alma não tem mistério